Mesmo com o forte calor que fazia na tarde de terça-feira em Marabá, comunidades ribeirinhas que vivem no trecho do Pedral do Lourenço e pescadores fizeram questão de estarem presentes na audiência realizada pelo Ministério Público Federal. Afinal de contas, a tarde de ontem tinha sido marcada como um passo importantíssimo. Era hora de observar de uma forma mais ampla os efeitos da derrocagem do Pedral e isso ia muito além do desenvolvimento e oportunidades para ampliação do transporte de grãos e minérios pelo Tocantins até os portos de escoamento. O momento era para rever conceitos sobre áreas de relevante patrimônio ecológico e comunidades ribeirinhas, ou seja, ouvir demandas das comunidades tradicionais que poderão ser impactadas com a hidrovia. Este foi o principal objetivo da audiência pública realizada aqui no ginásio da Folha 16. Com formação em Ciências Naturais, Cristiane Cunha foi uma das profissionais que somou com a luta dos ribeirinhos na audiência pública. Então, esse momento foi um momento de luta dos pescadores, dos ribeirinhos e das comunidades que já solicitavam ao Ministério Público uma escuta qualificada. Porque nas audiências de 2019, essas comunidades, esses povos, eles não puderam ser ouvidos. Foram audiências públicas muito técnicas, com um linguajar muito técnico e onde o tempo de fala das pessoas da comunidade era reduzido a dois a três minutos. Então, esse é um momento importante para a escuta. Cristiane, que é professora da Unifespa, também fala dos principais impactos estudados até o momento por ela. Sobre o projeto em si, eu vejo que se ele realmente acontecer, e o Ministério Público precisa saber disso, por isso essa escuta, ele vai ter impactos muito graves, tanto impactos sociais como impactos ambientais. Eu venho pautando dois impactos, não são os únicos, mas é dentro da área que eu venho estudando. Um, que é o impacto sobre a pesca, porque esses territórios, eles vão ser impactados, eles vão ser modificados. As espécies de peixes ali, elas vão ter uma modificação, elas não vão ter mais o seu habitat, seja de alimentação, de reprodução, de sobrevivência. Então, isso vai trazer um impacto sobre a pesca. Em relação ao próprio território pesqueiro, porque a hidrovia, ela vai passar por cima desse território. Então, quem pesca nesses locais, ele vai perder o seu território, vai perder a sua fonte de renda e de alimentação. Para a atuação do MPF, na defesa dos direitos sociais e ambientais, o evento contou com a presença de nomes como Heitor Espíndola, Procurador da República, do Ministério Público Federal. A gente acompanha já há alguns anos, algumas décadas, o desenvolvimento desse procedimento de licenciamento da obra da hidrovia, Araguai-Tucantins, e foi pego um pouco de sobressalto com a liberação da licença prévia, diante de várias pendências socioambientais que existiam para serem solucionadas, respondidas tanto pelo Ibama quanto pelo DENIT. E percebeu um déficit muito grande de participação popular no procedimento. As vozes das pessoas e os interesses das pessoas que vão ser atingidas, principalmente com os efeitos negativos da obra, não estavam no procedimento. Então, as audiências públicas, a nossa intenção é fazer com que esses interesses sejam colocados na mesa e que sejam considerados efetivamente, para que o Ministério Público não atue como uma instituição de interdição da obra, mas de correção de rumos. Correção de rumos, o que pode ser feito a partir das falas e da vivência das pessoas. Foi acreditando também, nesta concepção, que o secretário de governo, João Chamoneto, acompanhou a audiência. Eu acho que é um momento extremamente democrático. É uma decisão aguardada por nós há muito tempo, por todos, para que as pessoas possam democraticamente se manifestar, para que possa ser, através do Ministério Público, no caso dessa audiência, ser formada uma opinião do Ministério Público para o condensamento das ações que vão permear a possibilidade da criação, da derrocagem do Pedraldo Lourenço. O governo do Estado está presente, mesmo de quando estava deputado estadual, eu sempre me posicionei em relação a este corredor. Eu acho que é um corredor importante, mas nós precisamos ouvir, sim, as pessoas que são contrárias, as pessoas que vivem da pesca, as pessoas que moram e que são ribeirinhas. Por isso que nós estamos vivendo este momento e represento aqui o governador Helder Barbalho, a posição do governo, de ouvir a todos, para que a população como um todo seja benediciada, sem prejudicar nenhum segmento.